Olá pessoal, tudo bem? Hoje, terça-feira, um sucesso a live de ontem, bateu mil participantes, parabéns a todos aí, parabéns a Vivências, parabéns aí ao povo Satlink, que faz uma grande ferramenta para todos. Hoje nós estamos indo fazer uma instalação de cinco aparelhos receptores da Vivências, em uma antena, nós vamos mostrar isso aí passo a passo, já estamos na estrada. Eu estou saindo de Jaguariúna, eu com o Danilo aqui, o Zezinho está saindo de Jundiaí, nós vamos mostrar tudo, essa instalação, inclusive nós vamos mostrar usando o Satlink da Vivências, tá ok? Medidor de campo, o Íbidro, acompanha a gente aí, um grande abraço, continuamos. Peraí pessoal, estamos na estrada, pegamos o trânsito parado, projeito foi um acidente aí na frente, carro aí, está parado? Agora parou, foi meio da pista, pegou um pacote, caiu alguma coisa na estrada. Chegamos pessoal, é nesta casa aqui, que nós vamos instalar o sistema de banda K.O. O Danilo está tirando as coisas lá do carro, e o cliente está vindo abrir a porta aqui. Vamos ver como é que nós vamos fazer o serviço aqui. Para termos acesso ao telhado, vamos ter que tirar essa tela aqui, gente, para a gente poder subir lá, porque senão não passa a antena. Vamos ter que soltar todos os grampos. Pessoal, vamos instalar aqui a antena da Vivências. O cliente já tem duas antenas ali instaladas, tá? Inclusive, está ali, ó, tudo isso aqui jogado no telhado. Nós vamos retirar aquela antena lá, onde nós vamos fazer a instalação com o produto da marca Vivências agora. Então vai ter que tirar até a base, porque aquela base ali é mais grossa, infelizmente não dá para reaproveitar, não tem outro jeito. Vamos instalar tudo o sistema novo aqui. Está ali o Danilo já me passando as ferramentas. E nós vamos colocar esse equipamento aqui. O Danilo está ali naquela janela, gente. Não sei se está dando para ver ele aí. O que você decidiu aí, Danilo? Está subindo aí? Ah, eu vou passar o guia agora, ele vai cair em cima. Tá, então passa o guia aí. Tá, eu estou desmontando as antenas aqui. Faz o furo aí. Lá naquela janela lá. Show de bola. Estou aqui no forro, agora embaixo aqui, ó. Não é nada. Onde a gente vai descer o cabo. Vamos passar o conduíte. Show bem lá naquele canto. Está vendo o conduíte aí, ó. Onde ele saiu. A gente vai descer um cabo bem aí. Ok? Estamos aqui abafados no lugar aqui. E vamos fazer instalação. Vocês vão acompanhar tudo aí. Vivências. Todos os aparelhos vivências. Ok? Vamos fazer a conexão agora aqui do cabo. O Zezinho e o Danilo lá embaixo puxar. Beleza? Pessoal, deixar aqui o celular aqui. E eu estou fazendo o cabo ali. Para passar no conduíte. A gente usa a vaselina. Fazemos a conexão do cabo para puxar aqui, ó. Para ficar top. Vamos abrir aqui. Muita sujeira aqui. Trocaram o telhado aqui. Ela telha brasilite. Não. Ela caixa d'água de brasilite. Trocaram a caixa d'água. Vou aqui já para o Danilo puxar o guia lá embaixo para lá. Vem que o forro aqui é alto, hein? Vocês viram? Ali embaixo, não. Caída o telhado que tem que andar de gatinho. Nhao. Vamos lá. O Zezinho acabou de chegar também. Vai acompanhar a gente aí. O Zezinho acabou de chegar. Danilo? Danilo? Vai puxar! Vai puxar! Agora a antena está bem ali. Eu vou levar esse cabo lá. Certo? Vamos lá. Fazermos o apontamento. Vamos lá. Olha aí. Para quem chegou aí, pessoal, ó. Já está montando aqui. Esse vídeo. Show de bola. Enquanto ele vai montar as antenas aqui, eu estou tirando. Eu vou tirar aquelas duas lá. Sabe por que, Zezinho? É. Porque aquela lá está com o nome da antigo, né? Entendi. Quando você faz a montagem aí. Olha o nosso parceiro lá. E aí, amigão? Você vai ficar aqui no forro, mandando os cabos para baixo para o Danilo? Vamos aí. Então você fica aqui e faz a partida. Esse aqui é o do quadro ou para o óculos, Zezinho? É o quadro. Quadro? Então nós vamos usar ele. Beleza? Show de bola. Olha o nosso parceiro aí, subindo. Está frio lá em Jundiaí, Zezinho? Vou continuar tirando ali. E o Danilo vai falando com vocês aí, mandando o cabo. E eu, Zezinho, cuida da antena aqui em cima. E eu, Zezinho, cuida da antena aqui em cima. E eu, Zezinho, cuida da antena aqui em cima. E eu, Zezinho, cuida da antena aqui em cima. E eu, Zezinho, cuida da antena aqui em cima. E eu, Zezinho, cuida da antena aqui em cima. E eu, Zezinho, cuida da antena aqui em cima. E eu, Zezinho, cuida da antena aqui em cima. E eu, Zezinho, cuida da antena aqui em cima. E eu, Zezinho, cuida da antena aqui em cima. Legenda Adriana Zanotto